Nos Estados Unidos, o Real Madrid venceu o Arsenal da Inglaterra nos pênaltis pela International Champions Cup. O Arsenal marcou o primeiro e de pênalti, Lacazette cobrou e a bola bateu na trave antes de entrar. 1 a 0 para o time inglês. Agora Lacazette tocou de calcanhar para Alba Meian, que sozinho se livrou do goleiro do Real Madrid e aumentou para o Arsenal. 2 a 0. Boa trama do ataque do Real Madrid no rebote do goleiro, o galês Gerrit Bale só empurrou para o gol. 2 a 1. Logo depois, o time espanhol empatou. O lateral Marcelo tocou para Ascensio, que bateu de primeira. 2 a 2. A definição do jogo foi nos pênaltis e deu Real Madrid por 3 a 2.